Olá a todos que acompanham a programação da TV Sistec. Infelizmente, este caso chocou todos os moradores de Manho Mirim e de algumas cidades vizinhas. De acordo com a polícia militar, a mãe da criança de 24 anos relatou que estava em casa amamentando a filha quando o jovem de 18 anos, supostamente por motivos de ciúmes, começou a agredir a mulher. As pancadas também atingiram a criança. Ainda conforme a polícia militar, a mulher teria relatado que no momento a criança estava normal. Porém, algumas horas depois, a menina começou a apresentar convulsões. A criança foi levada pelos pais até a unidade de saúde da cidade. A polícia disse que a unidade informou que a criança apresentava hematomas em algumas partes do corpo e membros. E pelo fato de haver ficado um bom tempo sem respirar, o cérebro da criança foi afetado e a menina recebeu transfusão de sangue e ficou entubada em observação e aguardando uma transferência para Belo Horizonte. Infelizmente, por causa das agressões, a criança não resistiu e morreu. Aos policiais militares, o jovem negou as agressões contra a criança e contra a esposa. O homem foi levado para a delegacia de polícia civil e o caso foi remetido à polícia judiciária.